Esse vídeo é sobre epigenética. É um assunto que, por exemplo, eu me deparei no curso de nutrição. Então, se você é estudante de nutrição ou de outra área da saúde e está se deparando com esse conceito por agora, pela primeira vez, esse vídeo pode te ajudar a entender melhor o que é epigenética, quais mecanismos estão relacionados a esse nome, epigenética. E aqui eu espero que você consiga entender mais. Essa imagem desse artigo aqui é publicada em 2024. Deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui para início de conversa. Quem não me conhece, eu sou nutricionista, então convido você a fazer parte deste canal. Bom, então aqui em cima a gente tem fatores ambientais, como toxinas, suplementos, dieta, exercício, os hábitos da pessoa de modo geral vão influenciar nos genes. Então a gente tem a parte genética, mas a gente tem o estilo de vida, que é justamente isso aqui em azul, que eu acabei de mencionar. E esse estilo de vida vai impactar os genes de que forma? Por exemplo, metilação do DNA, modificação de estonas. Basicamente, você faz com que o gene possa se expressar de uma forma diferente. Então o gene está lá, mas você pode mudar. É como se você mudasse o humor de uma pessoa. Então uma pessoa pode ficar feliz, pode ficar triste. Então o gene pode mudar, ele pode agir de um jeito, ele pode agir de outro jeito. E essa mudança vem estimulada por isso daqui, pelos seus hábitos de vida. E aí é que entram as modificações epigenéticas. Então a epigenética é isso, é a interação do meio, do meio do fator ambiental, do estilo de vida, dos hábitos daquela pessoa com a parte genética dela. Então não é uma coisa tão assim, ah, a pessoa herda da família e pronto. Por exemplo, se a família tem pessoas obesas, aquela pessoa vai ser obesa, pronto e acabou. Então nem sempre é assim. Existe o fator genético? Existe. Mas muitas vezes a gente pode modificar o gene de uma forma protetora, para que a gente não desenvolva problemas, doenças. Então dependendo do seu estilo de vida, você pode então alterar a longevidade para o bom ou para o ruim. Alterar o comportamento também. Que alteração vai ser essa? Positiva ou negativa? E alterar a susceptibilidade a doenças. Então a ideia é que, né, se você tem uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, você se proteja em relação a doenças. E vice-versa. Se o seu estilo de vida é ruim, né, essa pessoa tem então a epigenética indo para um caminho ruim, que é um aumento de risco de doenças. Então assim, espero que você tenha entendido, tá? Qualquer dúvida, você pode perguntar. Compartilha esse vídeo. E obrigado pela atenção e até a próxima. E deixe-me no meu quarto- Babine E aí E aí